O que é malta? Bem-vindos a mais um ensaio e pá, não vim para abaixo da gama porque isto é um saco cap de origem e portanto o canal já tem tão poucas visualizações e tão poucos subscritores que eu não ia para abaixo da gama com um saco cap de origem, é para levar no focinho e para me envergonhar mais ainda, já chega a vergonha que é no YouTube e irei agora a pôr um nem pensado nisso. Portanto, quem veio ver este vídeo porque acha que eu vou andar aqui na abaixo da gama a dar 250 atrás dos Chevix Type-R, esqueçam, portanto podem já sair e vão à vossa vir, está bem? E peço desde já desculpa a todos os outros seguidores que me têm mandado carros para esta série dos clássicos, eu tive que passar este saco cap à frente da lista toda, carros que tenho que pensar, que é imensa, porque o dono vai vender o carro e eu como estava com medo que ele vendesse o carro antes de eu conseguir gravar, eu passei logo este à frente, que era para vos conseguir trazer um saco cap original, original, sem estar modificado, pá, e olhem que estou muito contente de ter feito, porque este cá realmente, pá, é uma maravilha, olha para isto, puxa aqui muito bem, muito saudávelzinho ainda. Este é uma geração 1,5, tem aqui umas pequenas nuances e apanhou ali o meio termo entre o primeiro e a segunda geração, portanto este é de 98, só em 99 é que saiu depois a segunda geração do saco cap. Este é da geração 1,5, tem uma frente ligeiramente diferente, que o pessoal da vasta gama reconhece rapidamente dos palhos retrovisores, era isto que viam lá, esta é um bocadinho mais aberta, respira melhor, temos também o quadrante em azul, que é diferente e portanto são sisteticamente duas as diferenças pelas quais a gente consegue distinguir a primeira geração de geração 1,5. Este está irrepreensível, o que é estranho para um saco, tipicamente sofrem muito em autostrada a levar com pedras e tudo, portanto este está bem conservado, está inteiro, está direito, nunca bateu e portanto temos aqui um exemplar original de um saco cap, que normalmente estava associado a escapos ramos assim deste tamanho e rebaixados mais ou menos até aqui e a passar em 250 na Vasco. Cá dentro temos um saco, igual a todos os outros, com estes bancos que têm este padrão que eu não acho particular de graça, mas que era o que se usava na altura e como eu disse muito bem, tem aqui óptimo apoio lombar aqui em cima e aqui para as pernas também, para as curvas, parecendo que não, o pessoal quer era retas e isto não tinha muita importância, mas eu fiz ali umas curvasinhas e dei bastante valor. Outra coisa que mudaram da geração 1 para 1,5 é o facto deste aqui já tem um mobilizador puxado. Antigamente era um keyboard que aqui estava e que as pessoas tinham que introduzir 4 dígitos para desbloquear o carro. Era um bocado estúpido, portanto tinha bem que tomaram-se a decisão. Tinha também aqui em cima um receptorzinho infravermelho para destrancar o carro lá de fora, mas tinha que fazer pontaria aqui, se não acertassem ele não abria. Tudo o resto, o tablet é aqui sólido e que não é como a XGTX que se partia todo, este está aqui impecável e é uma pecinha inteiriça. É rijo, mas não parte, parece que não é uma vantagem. Um sax cup que tem com pergaminhos o AXGTi, que eu também já tinha ensaiado e gostei muito. Temos aqui um carro que ficou sempre associado à base da gama e aos picanços e ao tuning. Mas é um carro que puxa bem, aqui quase até às 7000, trava bem, vira bem. Ao contrário dos AX e mesmo do 106 Rally que eu também ensaiei, a nível de interiores, este carro está muito melhor. Porque há menos barulhos parasitas. Portanto, é um carro que está muito... para um Citroën, que era aquilo que eu dizia nos outros, Epá, este é um Citroën, isto bate por todo lado. Olhem que este não bate quase nada. Eu estou muito surpreendido com o carro com esta idade, como é que ele está tão bem conservado a nível de barulhos parasitas. E então, o AXGTi perdeu-se a sigla GTI, quando passaram agora aqui para o cup. Cup esse, que é uma sigla que é usada unicamente em Portugal, em todo o resto é o VTS. Em Portugal chama-se o cup. E eu acho que fizeram muito bem, porque cup. Eu digo que tenho um cup e toda a gente sabe que eu estou a falar de um sax cup. Diferenças, assim, do AXGTi para este sax cup. Passou de 8 válvulas para 16 válvulas. Portanto, este já tem 16 válvulas. Significa que tem um motor mais para altas do que para baixas. E para remediar essa falta de baixas, eles tentaram fazer aqui uma coisa, os franceses. Que foi passar o 1400 para o 1600. Foi uma boa tentativa, é um facto. Passámos a ter mais potência. Já temos aqui 120 cavalos. Que é uma melhoria bastante significativa em relação ao AXGTi. Sendo que o AXGTi é mais leve do que os quase aqui mil quilos que este sax cup tem. Ainda assim, o sax cup acaba por ter uma relação peso-potência melhor do que o AXGTi. 7 e meio é o que isto deu. Eu não tive coragem de fazer mais. Mas ela acho que parecia-me que dava mais. Este carro é tão pequeno. Eu não tinha ideia de quão pequenino este carro é. É baixinho. O tableto está perto. Eu acho que isto não aumentou muito de tamanho em relação aos AXGTi, curiosamente. Eu sinto-me aqui igualmente claustrofóbico de tão pequeno que este carro é. Uma coisa que é engraçada é o facto de aqui da linha dos vidros é tão baixa. Este carro tem ótima visibilidade a toda a volta. Hoje os carros são todos angulados e com coisas. Este, pá, tem aqui uma linha baixa. O pessoal vai aqui tranquilamente. Ótima visibilidade a toda a volta. E é espetacular. O que eu noto aqui, de facto, é que o motor, abaixo das 4.000, tem poucas nica. Pois a partir das 4.000, 4.500, é quando o motor começa a fazer barulho e a ter aqui algo mais de entrega de potência. Até porque o binário que ele tem de quase 150 N, também só aparece ali já perto das 5.000. Portanto, é um motor que tem realmente altas. Outra coisa que é engraçada, e se calhar por causa disso, é que também acabaram de transformar este carro num carro de retas e de baixo da gama e de performance, isto era um motor que se aproximava a nível de fiabilidade aos japoneses. Pá, era um motor que aguentava aqui tudo. E, portanto, temos ainda, hoje em dia, muitos Cups com vida, ainda bem de saúde, mesmo modificados, quando nunca há. Então, é um bom sinal. Significa que, mecanicamente, eram robustos. A nível de performance, aqui de origem, o Cup fazia um bocadinho mais de 200 km por hora, ali 210, mais ou menos, e fazia 8.70€, 100€, que era uma velocidade considerável. Mas aquilo que eu destaque é a capacidade de curva que o gajo tem. A frente é muito bem apontada e a traseira nada é traiçoeira. Portanto, o gajo entra aqui nas curvas, chega aqui, manda-se para as curvas, sente perfeitamente o que é que a frente está a fazer. Olha para isto. Está aqui o feeling todo, podemos fazer esta curva aqui em apoio. Olha para isto. Muito previsível. Aqui mais outra. Pá, categoria. Eu gosto muito. Estes carros pequeninos. Caixa super leve, embreagem curtinha. Os pedais estão ali arrumados. Dá para fazer ponta-tacão e tudo. E que realmente quando está a ser aqui um carro, eu não percebo como é que foi transformado em carro de retas e de vasta gama. O carro conduz-se bem, tem bom gripe, é levezinho. Mas é um motor. É para isto. O carro puxa muito bem. E faz aqui um sonorozinho, que é engraçado, por acaso, lá de fora ouve-se um pouquinho e cá dentro está muito mais bem sonorizado. Eu, nos AX, tinha muito perolho de indução e depois o escape por fora, nem ouvia-se o escape ouvia-se mais o motor a gritar. Neste, houve-se um bocadinho de escape. Mas cá dentro não se houve assim muito motor de indução, que é engraçado. Depois, pá, temos aqui os habituais confortos de um carro francês. Temos um autorádio com cassetes, que o dono manteve a original e isso é impecável. Já temos ar-condicionado, que funciona ainda passado estes anos todos. Temos, o que é que temos mais aqui? Temos os vidros aqui embaixo, os comandos dos vidros aqui embaixo. Para quê? Para se já vir este carro a fazer rito-grito. Querem ver? Pá, impecável, impecável. Vou fechar o vidro outra vez. Por acaso esta calculação aqui, à frente do travão de mão, pode parecer esquisita, mas por acaso uma pessoa até se habitua bem. Por acaso uma pessoa até se habitua bem. O gajo curva muito está bem. Vamos voltar aqui à roda, um bocadinho. Ah, impecável. Já temos a velocidade aqui um bocadinho de legais. Ó pá, impecável. Um carro com pneu 185. Impecável. Consumos. Estão vocês a perguntar. A Cintroi ainda não receava 7,5. O dono diz-me que raramente faz menos que 10. Eu acredito. Eu acredito. 1.600 a 6 válvulas. Assim tudo vai ser geloso. Suspensão. Nivela aqui absolutamente bem o saco. De curva para curva. Não sinto o saco daqui a atornar excessivamente. Eu posso perfeitamente apoiar-me aqui no saco, que se curva para curva. Que ele mantém-se aqui perfeitamente nivelado. Também é um carro leve. Pá, mas faz aqui. Até para isto. Super seguro. Super certinho. Ah pá, que delícia. Que delícia. E foi isto. Espero que tenham gostado. Continuam a seguir aqui na série dos clássicos. Vou tentar trazer outras coisinhas também engraçadas da época. Quem tiver algum clássico engraçado que querem trazer para esta série, digam-me qualquer coisa, terei todo o gosto em fazer o ensaio. E agora despeço-me com uma segunda e até para a semana. Então vá. Tchau, tchau.